Em diversos vídeos do canal, eu já disse para vocês que os colecionadores chineses são extremamente malucos E no vídeo de hoje, eu irei falar sobre um colecionador em específico Que está muito perto de fazer uma loucura jamais feita antes Então assista o vídeo até o final, porque o que pode acontecer aqui é realmente insano É algo que nunca aconteceu até agora no mundo das skins CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A CSGO.net, link na descrição Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe minha skin, vamos agradecer Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Para quem não me conhece, eu me chamo Hian E seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins e no vídeo de hoje É sobre esse colecionador chinês, eu não sei a pronúncia desse nome em chinês Se isso for realmente chinês né, se for japonês, coreano, não sei, peço perdão É que eu realmente tenho conhecimento zero sobre línguas asiáticas Porém na tradução, pelo que eu pesquisei aqui, o nome do cara, ou da mulher, não sei É Pequena Menina do Príncipe E manos, antes de começar a falar do inventário desse mano Eu quero lançar um sorteio para vocês né Vocês estão ligados, todos os vídeos tem sorteio, o sorteio desse vídeo É do Macaco 47, Hatch Rod, StatTrek Eu particularmente acho essa skin muito bonita Então caso você queira participar do sorteio dessa K Mano, simples, dá o like no vídeo, se inscreve no canal Tira uma print da tela e manda para mim lá no Instagram Obacachorro 1337, em 24 horas Eu escolhi o ganho aleatório e a pessoa escolhida irá receber essa K47, fechou? Só para lembrar os desavisados e os novatos aqui no canal Eu faço sorteio em todos os vídeos Eu posto dois vídeos por dia Alguns desses sorteios são para até três vencedores A chance de você ganhar uma skin aqui no canal Kachorro 1337 é muito alta Então fica ligado, porque além de vídeos tops Quem sabe você ganha uma skin em algum sorteio do cachorrão Enfim, rapaziada Vamos falar aqui sobre a Pequena Menina do Príncipe Que tem feito muitas loucuras em seu inventário Algumas até já foram criticadas aí pela comunidade Eu vou explicar o porquê Enfim, vamos dar uma olhada aqui no inventário dela Ah, só para deixar bem claro Aquele banimento de jogo em registro Que ocorreu há 37 dias contando até o dia de hoje 23 do 3 Não é um ban no CSGO É em algum outro jogo que eu não sei qual é Mas não é o famoso Vakban Por isso o seu inventário não está prejudicado Ele consegue tradar, trocar tudo Tradar e trocar é a mesma coisa, né? Então, enfim, vocês entenderam Vamos dar uma olhada aqui no inventário dele e dela Sei lá o que é Apenas 4 páginas O primeiro item, podemos ver É uma K47 Neon Rider Stash Track Porque tem um contorno laranja Nova de fábrica Ou seja, na teoria já é um item bem carinho Esse item Infection e Stash Track Está avaliado em mais ou menos 400 dólares Porém A desse colecionador Com certeza Ultrapassa os 5 mil dólares Facilmente Porque Tem nada mais Nada menos que nessa K 4 adesivos Da Vox Ebner Holográficos de Katsubita 2014 Só para vocês terem uma ideia Esse adesivo Com certeza Já não é mais comercializado Na Steam Porque ele é extremamente raro Mesmo assim Temos mais De 2.600 encomendas Por pelo menos 10 mil reais Então, mano É um adesivo raro É um adesivo caro E com certeza Essa K custa mais De 5 mil dólares E se eu estou chutando baixo Velho Sem brincadeira nenhuma Ele também tem Uma SG553 Stash Track Minimal Wear Com 4 adesivos Da Mouse Sports Holográficos de Katsubita 2014 Também um item extremamente caro Extremamente raro E, mano Assim como a K Ele que provavelmente Craftou Esses 4 adesivos E esses crafts São recentes, rapaziada Inclusive Ele fez um craft Muito recente Numa skin Extremamente rara Que foi lançada No CSGO Há pouco tempo Estou falando da Alp Gangner E para quem não sabe Foi esse cara Que colou Um adesivo Eye by Power Holográfico No scope De uma Gangner Se a skin é recente Esse craft Foi feito recentemente Ou seja Não é algo antigo Não foi alguém Que colou esse adesivo Na época Que ele custava Menos de 500 reais Na época Que ele era extremamente Baratinho Não Esse craft Foi feito há pouco Mais de um mês atrás Quando o adesivo Já custava pelo menos 13 mil dólares Então, sim Ele pegou um adesivo De 13 mil dólares E colou numa skin De aproximadamente 6 mil dólares Ok A Gangner É extremamente rara É extremamente cara Não tem nenhuma outra Gangner igual a esta No mundo Mas É importante lembrar Que quando colamos Um adesivo Numa skin O adesivo pode perder Até 90% do seu valor Muita gente acha Que não ficou legal Que não combinou Eu também acho Que não combinou muito não Mas não foi isso Que levou a comunidade A criticar Esse craft O problema foi Que ele gastou Muito dinheiro com o adesivo E economizou Na hora de comprar AWP Ele pegou uma factory new Com float ruim Poderia ter pego Pelo menos uma 0.02 Colocar o adesivo Valoriza a skin Óbvio Agora se você colocar o adesivo Numa skin com float bom Valoriza mais ainda Com a 47 Ploto neon Ele já fez correto Olha o float Da AK 0.002 Safe Com SG pulso Também É uma minimal wear Ok Mas poucos sabem Essa skin de SG Não existe Em factory new Então minimal wear É o melhor estado Se é possível um float Menor que 0.100 Não sei Acredito que sim Pular o adesivo mais caro Do CSGO Numa AWP Com float ruim Foi loucura Acho que foi muito no impulso Enfim O adesivo é dele Ele faz o que ele quiser Olha essa caramba De firing de ass Que ele tem aqui Top, top, top Acredito que seja O melhor patalho possível Não viu float ainda Mas pelo corner Acredito que seja Um float espetacular O corner está Extremamente limpo Não tem um arranhão É um clean corner É o float Nem é daqueles Extremamente espetaculares 0.01 Tem muita caramba 0.009 0.008 Com corner Muito pior que esse daqui Por isso que eu digo Nas carambas Float não é tudo Ele tem uma M4x4 Imperador Factory new Star Trek Com 4 Titans E olha só o float Dessa skin 0.009 Vou até prestar atenção Para não ir perdendo 0 0 0 0 0 09 Não vou falar mais nada USP Orion Factory new Star Trek Com 4 adesivos Vox Emerald Combina mano Combina demais Os adesivos aqui Os pioram Float 0.02 Ok Carambit Emerald Com corner Nem tão bom assim O corner aqui Não está limpo Float explica né 0.03 Mas é uma Carambit Emerald Cara Foda-se Essa medusa Podem falar 4 adesivos De 4 2014 Obviamente O mais caro é o Titan E o segundo mais caro É o da Dignitas Por isso Essa skin é muito cara Talvez a medusa Mais cara do mundo Não Não é a mais cara do mundo Não Tem medusa com 4 Titans Mas é com certeza Uma das mais caras No mundo Porque o Titan E o Dignitas Que são os adesivos mais caros Estão nas duas melhores posições As posições que mais Os adesivos valorizam a skin Detalhe né rapaziada Olha o float da medusa Eu sei Float de medusa Não importa Fim de testa Fim de testa É igual a factory new Mas Deixa mais cara Deixa mais cara Fazer o que É verdade Essa 47 aqui Também está muito top Mesma coisa da medusa O Titan E o Dignitas Estão colados Nas melhores posições possíveis Ou seja A K fica muito valorizada Também falar Do float né 0.002 Se não basta essa vulca Ele tem outra Com 4 Titans Com float melhor ainda 0.0003 Ele tem uma Dragon Lore Com Titan no scope Uma Carambit Blue Jane Com um dos melhores Paternes possíveis Não é o melhor Mas é um dos melhores Enfim Esse cara é maluco Recentemente Ele craftou A SK Piloto Neon A SG A Gangner No passado Ele fez a CM44 Imperador E estudando aqui O inventário do cara O que eu notei Recentemente Ele adquiriu Uma K47 Wood Lotus Factory new O float Não é um float bom 0.06 E ao mesmo tempo Que ele parece ter adquirido Essa K47 Wood Lotus Ele tem sobrando aqui Em seu inventário Nada mais Nada menos que 4 adesivos Titan holográficos De Kato Vita 2014 E pelo histórico Desse maluco Tudo que ele já fez É bem possível Que ele irá criar A K47 Wood Lotus Top 1 mundial A Wood Lotus Com 4 Titans Todo mundo sabe Que hoje A Wood Lotus Mais cara É aquela que estava No inventário do device Com 4 reason gaming Holográficos De Kato Vita 2014 E um float espetacular Porém se esse cara Fizer essa loucura Se esse cara colar 4 Titans E eu acho que Isso vai acontecer Essa se tornará A K mais cara Mais única Eu tenho certeza absoluta Que não haverá Outro maluco No mundo Que fará isso Essa será A única no mundo E eu não duvido Nada desse cara Cachorro mais a K Tem um float lixo Sim A Gangner também E ele colou Um iberpower Na Gangner Então nada impede Não mostrei também Mas dá um ligue Na Talon Desse mano Não é a Top 1 Patern Mas é uma das melhores Com certeza Só para lembrar vocês Que um adesivo Desse hoje Custa em torno De 8 mil dólares 8 mil dólares Vezes 4 Dá cerca de 32 mil dólares 32 mil dólares Em reais Na cotação atual 160 mil Irmão Imagina a fortuna Desse cara Para ele gastar 160 mil reais Em adesivos Ok Não é a primeira vez Que ele faz isso Não deixa de ser loucura Detalhe também Para essa Desert Eagle Factory New O float não é bom Mas dá um ligue Nos adesivos Com certeza Desartigo aí Dos sonhos De qualquer colecionador Embora o Titan E o iberpower Não estejam bem posicionados Não tão bem posicionados O ideal seria Que um dos dois Estivesse no lugar Do adesivo da Navi Mas ok Acontece E SK47 Linhas vermelhas Stash Trek Em 4 iberpowers Aí sim Mais 500 mil sonhos Enfim rapaziada Ficaremos ligados Em inventário desse mano Caso ele Crafite Caso ele cole Os adesivos na Eu irei avisá-los Lá no meu Twitter E no Instagram Vamos ver mano Vamos ver Eu não duvido nada Desse cara Como eu já disse Quero saber a opinião De vocês Vocês acham que vai combinar? Eu para ser bem sincero Acho que não Acredito Que aquela que estava No inventário do device Continuará sendo a mais bonita Mesmo não sendo a mais cara Sei lá Os Titans Acho que não vão combinar Muito com essa skin não Mas A visão do colecionador É outra Nem é isso Combina ou não Tem do Titan Tem da Vipower Tem da adesiva De Katubi de 2014 Tá safe E é isso aí rapaziada O que vocês acham Deixem aí nos comentários Seu comentário é extremamente importante Muito obrigado Para quem achou até o final Lembrando que aqui no canal Call Show 1337 Vídeo novo todos os dias Às 13 e 19 horas Então é isso aí Manos Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Call Show 1337 Falou No canal Call Show 1337 No canal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri